Aqui comigo hoje, lá em Brasília, o Léo Barreto, bem-vindo, Léo, cientista político e diretor da Vector Research, nosso diretor, nosso superdiretor, repórter em Brasília, Daniel Ritner e a Thaís Herédia, comigo aqui, todo dia, né Thaís? Não, não faz, mas tem um dia que eu cheguei pronta e plena do time. Tá bem, ó, vamos dar um contexto geral aqui dessa nossa pauta aqui, da nossa agenda aqui, do nosso papo aqui no WW de hoje, né? Mesmo cedendo espaço para o Centrão, essa semana, conclusão da reforma ministerial, Lula se vê na defensiva no Congresso Nacional. O Parlamento tem imposto a sua própria agenda, enquanto o governo tenta emplacar os projetos de interesse do Planalto. Veja na reportagem de Luciana Amaral. Pesquisa exclusiva feita para a CNN mostra que mais de 60% dos deputados e senadores ouvidos pelo ranking dos políticos acreditam que a taxação de rendimentos offshore será aprovada. Sobre o imposto dos fundos exclusivos, é diferente. Enquanto 42% dos senadores confiam na aprovação, mais da metade acha que a pauta do governo não passa. Na Câmara, 50% dos deputados estão confiantes. 41% não acreditam que seja aprovada. O levantamento, que ouviu 126 parlamentares de todos os espectros políticos, mostra o tamanho do desafio de Fernando Haddad. Mais de 160 bilhões da receita estimada no orçamento de 2024 para zerar o déficit depende da aprovação de projetos no Congresso. Acontece que o Parlamento tem imposto sua própria agenda, que por vezes bate de frente com os planos do governo. No campo fiscal, a Câmara dos Deputados aprovou uma antecipação de 10 bilhões de reais a estados e municípios, referentes à compensação pelo corte no ICMS no ano passado. Recentemente, teve ainda a prorrogação da desoneração da folha de pagamento. E temas contrários às pautas sociais da esquerda também estão em debate no Congresso. É o caso do projeto de lei do marco temporal, que avança no Senado, mesmo em meio ao julgamento sobre o assunto no Supremo Tribunal Federal. Tem ainda a reforma administrativa, a PEC 32, do governo Bolsonaro, defendida por Arthur Lira, pronta para ir à votação no plenário da Câmara. A PEC ataca diretamente interesses do funcionalismo, historicamente ligado aos governos do PT. Pressionado, nessa semana, o Planalto deu mais espaço para o centrão no governo. Numa cerimônia tímida, Silvio Costa Filho, do Republicanos, assumiu o Ministério de Portos e Aeroportos, de Márcio França, para quem o governo teve que criar um novo ministério voltado para pequenas empresas. O desgaste foi maior ainda com a troca de Ana Moser, do Ministério dos Esportes, por André Fufuca, do Progressistas e aliado de Lira. Ana Moser não compareceu na cerimônia e a saída da ex-medalhista olímpica desagradou boa parte da esquerda. Em entrevista exclusiva à CNN, Fufuca minimizou o mal-estar e, mesmo depois de pedir votos para Bolsonaro na última campanha, agora se diz um grande aliado de Lula. Tenho a certeza que hoje o André Fufuca é mais aliado do governo do que muitos integrantes, inclusive do PT. Na verdade, eu nunca fui bolsonarista. É bom que se diga de passagem que eu nunca fui da panela do bolsonarismo. Mas você tem a certeza que daqui para frente o Lula tem um aliado leal, correto e amigo do lado dele. Na live semanal do último dia 5, o presidente Lula se comparou a um técnico de futebol, na busca por mais apoio no Congresso. Você veja que o técnico entra com o time em campo, mas no decorrer do jogo, dependendo da tática do adversário, dependendo, ele vai mudando. É sempre muito difícil você chamar alguém para dizer, olha, eu vou precisar do ministério porque eu fiz um acordo com o partido político, eu preciso atender. Então, nós precisamos construir uma maioria, uma maioria para dar tranquilidade ao governo nas mudanças que nós precisamos fazer, para aprovar determinadas coisas e para não permitir que coisas que sejam indigestas não sejam aprovadas. Em meio às negociações com o Congresso, a mais recente pesquisa da Tafolha traz os números sobre o apoio do eleitor. Para 38% dos entrevistados, a gestão Lula é ótima ou boa. Para 31%, a administração é ruim ou péssima, uma alta de 4 pontos percentuais em relação à última pesquisa em junho. Leonardo, o Congresso está impondo a agenda dele ao governo? Boa noite, boa noite, Caio. Boa noite a todos os meus colegas. O Congresso, com certeza, ele é muito mais altivo do que ele costumava ser durante as duas primeiras gestões do presidente Lula. E me parece que o presidente, ele tem problema para compreender a natureza da mudança. Aqui, a gente sempre coloca, tem uma tendência a tratar essa relação do Executivo, do Congresso, como se fosse movida simplesmente pela distribuição de recursos. Então, assim, você conquistar apoio ou não, como o próprio presidente falou na live, ela seria simplesmente uma questão de alocação de emendas e alocação de cargos. Só que existe uma condição sistêmica nesse terceiro mandato que é bem diferente dos mandatos anteriores. A primeira, a mais importante de todas, é que antigamente, na gestão Lula, um deputado que executava 6 milhões de reais de emendas, ele era considerado um grande campeão. Hoje, cada deputado tem cerca de 30 milhões de reais para gastar, independente se ele vai votar com o governo ou se ele vai votar sem o governo. Essa condição sistêmica, ela é fundamental. Mas ainda existe uma outra questão que é mais importante. O Congresso se acostumou a sentar na mesa grande das decisões nacionais. A gente vai se lembrar que, principalmente nos últimos dois anos do governo Bolsonaro, o presidente Arthur Lira não pedia para o Bolsonaro mandar nenhum projeto, nenhuma reforma, enfim. Ele organizava esse processo, a gestão dos marcos regulatórios, mudança, etc., dentro do próprio Congresso. E os deputados e os senadores gostam de sentar à mesa para discutir as grandes questões. E acho que o presidente Lula e o governo têm uma dificuldade de compreender. E, de certa maneira, ele quer reeditar um modelo onde o executivo concentra todo o processo de formulação e o legislativo só carimba. Então, me parece que, mesmo que haja uma distribuição de cargos, que essa questão se aprofunde, enquanto o governo não mudar a chave, o mindset que é, Congresso, divide comigo aqui o processo de formulação da política e da receita para o país, enquanto esse chamado não houver, esse reconhecimento do Lula, por parte do Lula, que Arthur Lira e Pacheco são players da altura dele, enquanto não houver essa horizontalidade entre os poderes, me parece que esse mal-estar vai continuar perseguindo essa gestão. Legal. A gente preparou aqui uma ilustração, antes de passar para o Daniel e para a Thaís, sobre qual é essa agenda do Congresso, qual é essa pauta própria do Congresso que a gente está debatendo aqui. São propostas que o Congresso Nacional vem tocando aí nas últimas semanas, avançando e não necessariamente com aval, nem precisaria ter, mas o governo diverge do Congresso em relação a essas agendas. Está ali a reforma administrativa, está ali o marco temporal, que está em julgamento no Supremo Tribunal Federal, está ali o licenciamento ambiental, uma pauta que principalmente o Ministério de Meio Ambiente, ministra Marina Silva, diverge, a desoneração da Folha, o socorro aos municípios, e uma também que está dando o que falar, que é essa federalização da Folha de Pagamento de Estados, que na prática é incorporar à Folha Federal os servidores dos antigos territórios. O Congresso está tocando isso daí, independentemente do governo Lula concordar ou não. Daniel Ritch, o governo detectou esse problema, tem uma diferença do primeiro semestre muito interessante. No primeiro semestre tinha uma confluência, reforma tributária e acabou o fiscal, basicamente. E agora não, agora o governo tentando empurrar taxação de offshore e o Congresso debatendo, por exemplo, o marco temporal. Não, obviamente o governo detectou, Caio, isso é muito nítido. E antes de detalhar isso para você, eu só complemento dizendo o seguinte, é o raciocínio aqui do Leonardo Barreto, que 10, 20 anos atrás, o que a gente viu é qual era o modus operandi de um bom lobista em Brasília. E lobista, na melhor acepção, é uma pessoa que cuida das relações governamentais, das relações institucionais de atores econômicos importantes, bancos, indústrias, serviços, seja lá o que for. Esse lobista gastava uma enorme quantidade de tempo rodando a esplanada dos ministérios e tentando reuniões no Palácio do Planalto, porque a forma de ele obter o que ele quer para o seu grupo econômico ali era principalmente colocar um ponto importante numa medida provisória. Isso era o mundo ideal, porque afinal de contas ia ser votado, ia ser aprovado pela Câmara dos Deputados e pelo Senado. Isso não é mais garantia de sucesso. Hoje o lobista não vai prioritariamente para a esplanada dos ministérios, ele vai para o Congresso Nacional. Primeiro porque medidas provisórias caem constantemente e expiram sem ser votadas. E segundo porque o que era uma atitude até meio ingênua por parte dos deputados e senadores, que era apresentar um projeto de lei, porque isso muito provavelmente cairia no meio do caminho ou seria vetado, hoje em dia não é assim. Hoje em dia você tem até marcos regulatórios que foram criados por iniciativa do Congresso Nacional, de algum deputado ou de algum senador. E se o Executivo veta, é grande a possibilidade de que o Congresso derrube esse veto. Então essa é a forma mais eficaz de um político hoje, de um lobista, encaminhar seus pleitos econômicos. O governo detectou, como você perguntou, o governo detectou sim. Óbvio que essa reforma recém-executada faz parte dessa execução, do que o governo busca ali para acalmar um pouco os ânimos e aprovar pelo menos as pautas econômicas. Não estamos falando de pautas politicamente sensíveis, de costumes, isso não, mas as pautas econômicas. Agora o governo continua falhando. Se numa primeira etapa, no primeiro semestre, a falha era não nomear cargos dos aliados, quer dizer, os ministérios não eram entregues de porteira fechada, e você tinha o Ministério das Comunicações para a União Brasil, sendo que a principal estatal continuava nas mãos de um petista ou de alguém próximo do PT, agora os ministérios estão sendo entregues de porteira fechada. Então o ministro de Portos e Aeroportos pode nomear todo mundo nas companhias DOCAS ou na Infraero, por exemplo. Alguns erros estão nos gestos, porque aquelas imagens que a gente viu no VT ali no iniciozinho não são exatamente da posse dos ministros, e estavam ali os novos ministros todos rodeados, muita gente, aquilo era cerimônia de transmissão de cargo. A posse mesmo, que é quando o presidente da República assina o ato, cumprimenta, isso foi feito a portas fechadas. E olha, doeu um pouco, viu? Doeu no centrão ali. O centrão que estava tão feliz por causa das nomeações, depois de meses de negociações, agora já está falando até em dar um troco por causa desse gesto mal executado de uma cerimônia a portas fechadas. O Taís, tem uma diferença das estratégias do governo Lula com os governos anteriores? Você montou, preparou um material aqui para a gente, e seria interessante colocar esse contexto, né? Qual que é a estratégia do Haddad e a estratégia econômica? Qual que era dos governos passados e onde que tem uma diferença entre elas, né? A gente pode pôr aí... Deixa eu só fazer um contexto aqui rapidamente, para a gente até explicar o que eu separei. Partindo da pesquisa de hoje, do Datafolha, mostrando que houve uma piora, por exemplo, da aprovação do presidente Lula, apesar de ele ter mantido estabilidade, enfim, ele está bem, né? Mas uma piora do governo Lula. Os dados econômicos mostram que a economia está indo bem, está crescendo mais do que eu esperado. Eu comecei a me perguntar o seguinte, como é que foi tocar a agenda econômica no Congresso Nacional, no governo Temer, que tinha 2% de aprovação, né? Lula está com 30 e tantos, 38, 39. O Temer tinha 2. E ele passou reformas absolutamente estruturantes e muito difíceis de serem pensadas na época. Agora sim, vamos olhar, então, para esse quadro, para a gente fazer essa comparação. Então, o que o governo Temer passou de mais importante? Ele fez várias reformas microeconômicas, eu separei essas aqui, que tiveram impactos muito grandes. A primeira do teto de gastos, que foi ainda em 2016, a reforma trabalhista, em 2017. Também em 2016, a troca da taxa de juros do BNDES, que foi uma das motivações mais importantes para a queda da taxa Selic no Brasil. O BNDES parou de dar orçamento fora do... Parou de dar subsídio fora do orçamento e, portanto, adotou uma taxa de juros que caminha junto com a taxa básica da economia. E a mudança no pré-sal foi importantíssima porque permitiu a entrada de investidores privados na exploração do pré-sal e desobrigou a Petrobras a ser dona e ser operadora do pré-sal. Então, eu escolhi essas medidas porque tiveram impactos econômicos importantíssimos. Vamos olhar o que aconteceu no governo Bolsonaro, que teve oscilações enormes na sua popularidade durante os anos, mas ainda assim, mesmo no final, depois de ter escorregado e ter refeito muita coisa na economia, ele passou medidas importantes. A reforma da Previdência, o Banco Central Independente, que nós estamos experimentando agora, o marco do saneamento, o Daniel passou aqui algumas medidas que foram tocadas, inclusive, pelo Congresso, o marco do saneamento, um salto importantíssimo para a entrada do investimento privado nesse setor que foi totalmente abandonado no Brasil nos últimos anos e a privatização da Netobras, que era uma coisa que ninguém imaginava. E agora, na agenda do presidente Lula, nós temos três coisas que estão sendo tocadas como principais. O arcabouço fiscal, que já foi aprovado, a reforma tributária, que está em discussão e que se mistura ali, começa pela reforma tributária do consumo e depois vai ser obrigado a tocar a reforma da renda e uma reforma da receita. E aqui está a grande diferença. O governo Temer trabalhou com a reforma do gasto e o governo Lula vai trabalhar pela reforma da receita, uma pauta arrecadatória que vocês acabaram de trazer. Agora, Thaís, tem uma coisa interessante, porque o governo Temer abriu a esplanada para o Congresso, eram vários ministros e deputados, inclusive naquela foto histórica, todos os homens brancos lá na posse do Temer, grande parte ali de parlamentares. Ele praticamente fez essa concessão completa e acho que ajuda a entender porque ele conseguiu ser bem-sucedido ali dentro, inclusive rejeitando duas denúncias contra ele. E o governo Bolsonaro praticamente deu toda a condução da agenda, esse poder de agenda que a gente está discutindo aqui para o Arthur Lira. Mas eu vou jogar para o Léo, porque tem a ver com isso. Agora, o Lula abre a porta um pouco ali, duas portas essa semana, numa reforma ministerial, que vinha se desenhando bem-sucedida, mas eu fiquei com a impressão que o resultado não foi como esperado, muita insatisfação. Essa reforma hoje, após a conclusão, após as posses, dá para dizer que vai facilitar esse jogo no legislativo para o governo Lula, Léo? Olha, Caio, vamos pegar um pouquinho da pesquisa do Datafolha para jogar um pouco de luz nas possibilidades dessa relação. O que a gente viu na pesquisa de hoje, não apenas um crescimento da rejeição, mas a manutenção quase que intacta do percentual de eleitores conservadores de direita. O Bolsonaro, ou eleitores do seu, que estão ali no seu raio de influência, 25%, mas podemos chegar a 30, 32%, o que é muito significativo. A gente tem 31% de insatisfeitos. Se a gente descer para as regiões do Sudeste, da região Sul, esses números são mais importantes. Então, o que a gente tem? Aquela unanimidade, quase unanimidade, que o presidente Lula teve entre 2003 e 2010 e depois a Dilma também teve, principalmente no primeiro mandato, ela não existe. O eleitorado, ele permanece dividido, ele permanece polarizado. E isso, de certa maneira, explica um pouco a vergonha de ambas as partes nesse processo de, digamos assim, nem casamento, um namoro escondido. O Lula não quis tirar foto com os novos ministros, mas também os líderes dos partidos não fizeram declarações muito favoráveis. Até a declaração, talvez, mais interessante foi do presidente Marcos Pereira, que deu uma mensagem para você ao vivo, Caio, pelo celular duas sextas-feiras atrás, enfim, dizeram que o republicano continua independente. Então, tem uma vergonha aí que não é só explicada de novo, é por questões venais, mas é explicada por uma divisão da sociedade, que a datafolha traz muito claramente, e que gera uma vergonha por parte de um governo de esquerda de atrair setores conservadores para a sua base, mas também gera constrangimento nos setores conservadores de fazerem parte do governo. Então, assim, qual é o potencial dessa união? vai ter que estar limitada a projetos que não tenham cunho ideológico. Provavelmente, aquelas questões que polarizarem o eleitorado e o principal exemplo desse ano foi o PL da fake news que o presidente Artulira quis bancar como um sinal de boa vontade em relação ao governo federal e não conseguiu, não conseguiu porque as redes se mobilizaram, esquentaram e os deputados conservadores recuaram. Enfim, nessas questões, questões com essa natureza, elas vão ter problema. Enfim, acho que não tem ministério do mundo que compre essa base. Então, o presidente Lula e especialmente Fernando Haddad, que é que está tocando, de fato, a agenda, tem que ter muita sabedoria para escolher as pautas que vai entrar, enfim, que o governo vai se dedicar e também escolher aquelas que não podem entrar de jeito nenhum. Isso aí, gente, a gente vai fazer um rápido intervalo aqui e a seguir a gente continua com política brasileira, as dificuldades na articulação política agora nos estados. Elas têm travado o avanço da agenda de privatizações, principalmente em São Paulo, com o Tarcísio de Freitas e em Minas Gerais com o Rameu Zema. Nós explicamos em instantes. Até já. Tchau.